Desde sempre eu começo um jogo no Minecraft A primeira coisa que eu vou fazer É pegar madeira Depois eu vou me preocupar em matar monstros e tal Eu não tô com fome, vou pegar madeira pra fazer meus itens Ele vai matar o porco primeiro, o pobre do porco Tira a mão do Minas, Authentic Nossa Meu Deus, eu sou um assassino Ele ainda tá atrás do porco, mano Authentic, meu filho Vai quebrar madeira Aqui, ele vai quebrar madeira agora Nossa Senhora Meu Deus Para, não, não, para Eu quero ver sua skin Eu tô curioso Tá bom, deixa eu fazer